Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados Procuram os seus namorados Perguntando assim, dizendo Quem é você? Diga logo Que eu quero salver o seu jogo Que eu quero morrer o seu jogo Que eu quero que abençoe o seu todo Eu sou ser estrela, eu vou é que me cantou Com meu tempo inteiro, só som o mundo do amor Meu bem me plantei, só que eu amo A minha dinheiro, não me estou Fui palco estandarte, não sei mais dançar Meu nome é Shabbat, nasci pra salvar Eu sou da minha filha Meu tempo passou Eu sou colombina Eu sou bíblia Mas é carnaval Não me diga mais quem é você Amanhã quando eu volto ao normal Deixa a festa acabar Deixa o parto correr Deixa o dia arraiar Hoje eu sou da maneira que você quiser O que você pedir Eu te dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser O que você pedir Eu te dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser O que você pedir, eu grito Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser Seja você quem for, seja o que Deus quiser